E você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia. Liturgia das Horas do Apocalipse, nós estamos agora na hora média. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das Horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Aproveite e compartilhe nossa live de oração do meio-dia. Meio-dia é um horário importantíssimo. Foi a hora que o Senhor foi pregado na cruz. Três horas é a hora que Ele expirou na cruz. Então, você vê que as horas litúrgicas, horas canônicas, conhecidas como horas canônicas, têm sentido justamente por isso, porque estão ligadas ao Senhor. E aí, então, a gente vai e compartilha para aqueles que já podem rezar agora, para meio-dia em ponto, começamos sempre com o Ângelos, né? E aí, depois, continuamos em frente, como nos recomenda aí a Santa Igreja. Então, seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours, à paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Lembrando que continuamos trabalhando aí duro, aí no Missal, volume 2. Você precisa se apressar, porque eu estou querendo terminar assim para ontem e mandar para a gráfica o volume 2 já. Você vê que o volume 1, aí devem ter colocado a transportadora. Estou esperando notícia para ter sido posto ontem. E sexta-feira não conseguiram. Dizem que tinha muito evento final de Copa, sei lá, mas que é tanto aí que eu não acompanhei nada disso. Não acompanhei também, não gostei, mas cheio de coisa no Rio de Janeiro acontecendo no feriadão. Eu não conseguia nem um táxi para levar ali o material para a transportadora. Vocês terem uma ideia. Então, estávamos esperando para ontem, né? Esperamos que tenha sido colocado, esperando notícia aí da gráfica. Mas já estamos aí trabalhando para colocar o 2, porque está pronto. É só vir agora, né? Embalar e mandar para vocês. Mas estamos trabalhando já no volume 2. Então, quando terminar, já mando para lá. Daí não tem aquele negócio. Puxa, e agora? Agora já mandei. Estou trabalhando no número 3. A correria é com o número 3, porque a gente vai precisar do número 3, eu acho que para janeiro, gente. Tem muita festa no final do ano. E, infelizmente, tem o finalzão do ano também duas semanas de férias coletivas. Então, vamos começar as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, Pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração das três Avemarias, pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal, e que ela nos assista na hora da nossa morte e do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei-me a casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus, como meu diretor espiritual. Orientai-me, corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo. Ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós sele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam O Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estás no céu, eu vou-lhe peço, ó Pai eterno Que perdoeis as almas do purgatório Por não vos terem amado nem rendido toda honra Que vos é devido a vós, seu Senhor e Pai Que só por pura graça as adotastes como filhas E elas, no entanto, por causa de seus pecados Vos expulsaram de seu coração, onde desejáveis sempre habitar Em reparação desses pecados, por elas cometidos Eu vos ofereço todo amor e toda veneração Que o vosso Filho feito homem vos testemunhou Ao longo de toda a sua vida terrestre E eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação Pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens Santificado seja o vosso nome Eu vos suplico, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem honrado dignamente o vosso santo nome Por terem no pronunciado frequentemente em vão E terem se tornado pela sua vida de pecado Indignas do nome de cristão Em reparação desses pecados, por elas cometidos Eu vos ofereço toda honra Que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome Por suas palavras e obras Ao longo de toda a sua vida terrestre Venha a nós o vosso reino Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem sempre procurado Nem desejado o vosso reino Com bastante zelo Este reino que é o único lugar Onde reinam o verdadeiro repouso E a eterna paz Em reparação desta indiferença Em praticar o bem Eu vos ofereço o santíssimo desejo Com o qual o vosso Filho desejou Que também elas fossem as herdeiras do seu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu vos rogo, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem submetido a sua vontade própria à vossa Nem terem procurado fazer a vossa vontade Acima de todas as coisas Em reparação dessa desobediência Eu vos ofereço a perfeita conformidade Do coração pleno de amor Do vosso divino Filho Com a vossa santa vontade E a submissão que vos testemunhou Obedecendo-vos até a morte de cruz O pão nosso de cada dia nos dai hoje Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem recebido a sagrada comunhão Com bastante desejo Por terem na frequentemente recebido Sem recolhimento e sem amor Até mesmo indignamente E ainda terem negligenciado em recebê-la Em reparação de todos esses pecados Eu vos ofereço a iminente santidade E o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o ardente amor com que ele nos fez Este incomparável dom Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por terem se tornado culpadas Sucumbindo aos pecados mortais E por não terem querido nem amar Nem perdoar a seus inimigos Em reparação desses pecados Eu vos ofereço a oração cheia de amor Que na cruz o vosso divino Filho Vos dirigiu em favor de seus inimigos Não nos deixeis cair em tentação Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem frequentemente resistido As tentações e as paixões E seguido o inimigo de todo bem E de terem se abandonado As concupiscências da carne Em reparação de todos estes pecados Em suas múltiplas formas Dos quais se tornaram culpadas Eu vos ofereço a gloriosa vitória Que nosso Senhor Jesus Cristo Obteve sobre o mundo Assim como a sua santíssima vida Seu trabalho e suas penas Seu sofrimento e morte cruderíssima Mas livrai-nos do mal E de todos os castigos Em virtude dos méritos De vosso Filho bem amado E conduzi-nos assim como as almas Do purgatório Ao vosso reino de glória Que sois vós mesmo Amém Oração de Santa Gema Galgania Jesus Eis-me aos vossos santíssimos pés Ó Jesus Para manifestar-vos a cada momento O meu reconhecimento E a minha gratidão Por tantos e contínuos favores Que me tem desfeito E que ainda quereis dar-me Quantas vezes vos invoquei Ó Jesus E sempre me atendestes Recorri muitas vezes a vós E me consolastes Como posso corresponder-vos Ó Jesus Agradeço-vos Mas peço-vos mais uma graça Ó meu Deus Se for do vosso agrado Peço as graças que você precisa do Senhor Com muita fé e muita confiança em Jesus Agradeço-vos 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 Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos então aí Para a nossa oração Lá da página 122 A hora média Então nós estamos correndo Quanto tempo aí Como eu estava falando Na primeira parte da oração Daí meio dia eu parei Mas tem que exar A E o anjo dos pais Estamos correndo Justamente por causa dessas duas semanas No final do ano Semana do Natal e Novo A gráfica vai fechar Bom, as empresas todas fecham E aí então nós estamos correndo aqui Porque a preocupação é o volume 3 E cada volume é uma preocupação Mas o 3 é uma preocupação maior Então terminando o 2 Eu vou mandar para a gráfica Aí é a hora de já começar o 3 Terminando já vou mandar para a gráfica Então vai se programando Porque antes era dia 25 Que eu mandava A intenção era mandar antes Porque infelizmente Pela conta que eu fiz Gente Cada É assim Se for só domingo Cabe mais Mas acontece que as festas São maiores Que tem as biografias As histórias Né Do Santos Tem um monte de oração a mais Via de regra Então Se for só domingo É assim Menos espaço Mas O primeiro volume Deu 15 domingos E eu não sei Esse segundo volume Se não vai ser por aí também Porque tem muita festa No final do ano É muita festa litúrgica Que a paróquia comemora Uma atrás da outra Então Com isso A gente Se a gente conseguir chegar No segundo volume Até 6 de janeiro Estou feliz As pampas Em compensação Quando chega aqui em novembro Quase não tem festa Pouca coisa Não tem pouca Se olhar no seu calendário Você vai ver que novembro Tem pouca festa litúrgica Tem mês que tem pouca coisa Tem mês que é mais carregado Então Com mais festa Uma em cima da outra Vai ser feito O que for Precisa ser feito Nós estamos fazendo Missal aqui Para a paróquia Para você não ter mais problema Você abrir o missal E fazer eu aqui também Não Com esse monte de coisa Você não vai ter problema Que você não tentou fazer ainda Mas se você fosse Você ia ver o negócio Então por mim Quanto menos página der É melhor Mas a gente tem que fazer Bem feito E onde nós vamos correr Na missa nova Missa nova é uma tragédia A missa nova está tendo Que rever um monte de coisa Está a parte lá Do manual Quando foi montado o manual Está feito uma grande pesquisa Um monte de coisa Está tendo que ser revista Porque Hoje nós estamos Na missa tradicional Não está mais E na missa mais tradicional ainda Do que de 63 De 47 Que é mais tradicional ainda Até onde nós conseguimos chegar E o máximo Que a gente conseguiu chegar Em português E é complicado A gente vê muito erro Litúrgico Inclusive Que é coisas que Tem renovação carismática No meio Tem Tem teologia da libertação E a gente está Assim procurando Extirpar As coisas que a gente Assim São mostradas Que o Senhor vai mostrando Para ficar Assim dentro Daquilo tudo Desses quatro anos De aprendizado Litúrgico Que o Senhor Está nos mostrando Para tentar fazer Uma edição Que seja A quarta edição Revista ampliada E eu não estou Eu não estou com disposição De fazer a quinta Vamos supor Que fosse preciso Mas eu queria Que fosse realmente A definitiva A última A intenção É essa Veremos A vontade do Senhor Mas a intenção É essa Porque As outras As outras Na verdade Não foram revistas Elas foram colocadas As coisas a mais Estavam faltando Mas nunca se parou Para rever mesmo Mas agora Como eu estou fazendo Trabalhando com liturgia direto Tem coisa que se fala Isso daqui Não podia estar aqui Olha O Senhor vai abrindo os olhos Também Para falar bem a verdade Tem tanta oração Que a gente já fez Aqui de final Que está tendo Que ser revista No missal também Coisas que eu não percebi Vocês não perceberam Mas que quando a gente Vai ver O Senhor abre os olhos Fala isso daqui Não é para estar aqui Não pode falar assim Tem que ser diferente Então Glória a Deus Que o Senhor me ilumine O Espírito Santo me ilumine Para que eu possa fazer Um bom trabalho Para a paróquia mesmo Porque se não for Contar com o Senhor Com a igreja Nós estamos perdidos mesmo Nós estamos Fritos Vinde a Deus Em meu auxílio Socorrei-me Sem demora Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Então sim Contando também Com as orações De vocês Sim Para esse trabalho Para o Espírito Santo A gente aguarda Ajudar muito Nossa Senhora Para a gente Ser mais rápido E ao mesmo tempo Você fazer o trabalho Que tem que ser feito Para a maior glória De Deus Governante poderoso Verdadeiro Deus Dispões com harmonia Da aurora Nos conduzes Ao sol do meio dia Em lâmpada Se mude O fogo Das paixões Aos corpos Da saúde E paz Aos corações Escuta-nos Ó Pai E tu Filho Também No Espírito Reinai Por todos os séculos Amém Antífona Louvai ao Deus Do céu Porque a sua Misericórdia É eterna Salmo 135 Aleluia Louvai ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua Misericórdia É eterna Louvai o Deus Dos deuses Porque a sua Misericórdia É eterna Louvai ao Senhor Dos senhores Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que faz Grandes prodígios Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que fez Os céus Com uma soberana Inteligência Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Firmou a terra Sobre as águas Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Fez grandes Luminares Porque a sua Misericórdia É eterna O sol Para presidir Ao dia Porque a sua Misericórdia É eterna A lua E as estrelas Para presidirem A noite Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Feriu de morte O Egito Com seus Primogênitos Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Tirou Israel No meio deles Porque a sua Misericórdia É eterna Com a sua Mão poderosa E com o braço Altivo Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Dividiu em dois O mar vermelho Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Fez passar Israel Pelo meio dele Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Destruiu ao faraó E ao seu exército No mar vermelho Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que O conduziu Seu povo Pelo deserto Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Feriu os grandes Reis Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Matou aos reis Poderosos Porque a sua Misericórdia É eterna A Seon Rei dos Amorreus Porque a sua Misericórdia É eterna E a Og Rei de Bazan Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que De nossos inimigos Porque a sua Misericórdia É eterna Ele é o que Dá o sustento A toda carne Porque a sua Misericórdia É eterna O vai ao Deus do céu Porque a sua Misericórdia É eterna O vai ao Senhor dos Senhores Porque a sua Misericórdia É eterna Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo O vai ao Deus do céu Porque a sua Misericórdia É eterna Meus irmãos e minhas Irmãs A misericórdia Do Senhor É eterna É imensa É infinita Também sobre nós Seus filhos Seus servos E nos fizermos Servos de Deus E de Nossa Senhora Apesar de sermos Filhos Porque assim A gente se lembra Da nossa condição De serviço A Deus E não sobe no Tamango Como tantos filhos Fazem hoje em dia Achando que só Eles têm direito E os pais Só têm obrigação São maus filhos E nós não podemos Ser maus filhos Para o Senhor Nosso Deus O Senhor Pela sua Misericórdia Eterna Nos chamou Para ser igreja Doméstica Pela sua Grande misericórdia Honrou a promessa De nosso Senhor Jesus Cristo Eis que estarei Convosco Até o fim Dos tempos E está Conosco Até o fim Dos tempos Agora Nas igrejas Domésticas Na igreja Católica Apostólica Romana Nas casas Igreja Católica Doméstica Igreja Doméstica Católica Enfim Justamente Porque nós Não estamos Mais lá O Senhor Nos tirou De lá Nos abriu Os olhos E nos trouxe Essa pequena Comunidade Virtual Essa pequena Paróquia Virtual Mas que incomoda Tanto o inferno Uma coisa Impressionante Como nós Incomodamos Lúcifer Qualquer dia Deixe Satanás Aparece Dizendo Que nem Fazia Para Santa Faustina Eu dispenso Não quero ver Só as coisas Não Mas de qualquer Forma Para Santa Faustina Ele aparecia Bufando Com ódio Dela Com certeza O ódio Que ele tem Da família Sagrada Face É enorme Mas nós Estamos Na batalha E continuaremos Firmes Na luta Contra o mal Porque assim Quero o Senhor Pela sua Imensa misericórdia Porque o Senhor Se estabeleceu Nas nossas Casas Nos altares A sua igreja Doméstica Porque é imensa Sua misericórdia E nos chamou Quando éramos Apenas miseráveis Gente que sim Procurava o Senhor Mas dentro De tantos pecados Dentro de tanta ignorância Sem saber nada Do que sabemos hoje Porque eterna É a misericórdia De Deus Sobre todos Que o amam Meus irmãos Então Estamos aí Querendo ser firmes Na fé Cada vez mais Praticando a confiança No Senhor Praticando Colocar em prática Colocando em prática A palavra de Deus Os ensinamentos Do Senhor E rezando Cinco vezes por dia Juntos É bom que você não Fica o dia inteiro Sem ouvir a palavra de Deus Você ouve Cada algumas horas Você está ouvindo Está convivendo Com o Senhor É importante Desde as seis da manhã Até as nove e meia Importante Muito importante Nós estarmos sempre Pensando em Deus Estar com Ele Porque Ele está sempre Conosco Então Ele sempre Pensa em nós Estar conosco Que tal Nós também Sempre pensarmos nele E fazermos tudo Por Ele Com Ele E nele Porque assim Diz Jesus Sem mim Nada poderia isso fazer Então se as coisas Estão difíceis Se as coisas não Estão dando certo Peça a ajuda do Senhor Peça a ajuda do Espírito Santo Do anjo da guarda Porque sem o Senhor A gente não pode nada Mas com o Senhor Aí a gente pode tudo Tudo que Ele quiser Que a gente faça Para o reino de Deus Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Evangelho O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Reclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vos Senhor São Mateus Capítulo 26 Versículos 26 a 30 Estando eles Pois ceiando Tomou Jesus o pão E o abençoou E partiu E deu a seus discípulos E disse Tomai e comei Este é o meu corpo E tomando cálice Deu graças E deu-lhe dizendo Bebem dele todos Porque este é o meu sangue Do novo testamento Que será derramado Por muitos Para a remissão Dos pecados Mas digo-vos Que desta hora em diante Não beberei mais Deste fruto da videira Até aquele dia Em que o beberei novo Convosco No reino do meu Pai E cantando o hino Saíram para o monte Das oliveiras Palavra da salvação Glória a Vos Senhor Que as palavras Do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Meus irmãos e minhas irmãs Quando eu vejo Passagens sobre A comunhão Eucarística Eu sempre me lembro Da comunhão espiritual Como o Senhor É misericordioso Como o Senhor É bom E não nos deixou Sozinhos Porque nós estamos Naquele tempo Em que a Beata Ana Catarina Emerite Entre outras tantas Reconhecidas pela igreja Profetizou Que não teríamos Mais a Eucaristia Ela diz Que é por um curto Período de tempo Mas assim Um curto Período de tempo Em relação ao que? Em relação aos dois mil Anos da igreja Em relação à eternidade Esse curto Período de tempo É tão longo Quando você não sabe Quando vai terminar É como quando você Está doente De cama Aí quando você Sala Você fala Nossa eu estava Tão preocupado Que é uma semana Só de cama Fiquei duas semanas Fiquei três Mas quando você está lá Você não sabe Quando você vai sair Parece interminável Parece para sempre Então Aí é um tempo longo É um tempo imenso Torna-se um tempo Terrivelmente grande Inclusive na incerteza De quando você vai sair E para nós Também é a mesma coisa Nós estamos aqui Nessa fase de transição Não chegou ainda Onde precisa Mas para chegar Nós temos aí A grande tribulação Nós temos aí O anticristo A besta A marca da besta Os três dias de escuridão Ainda assim Não terminou Aí depois vem Petros Romanos Junto Melhor Aí depois vem São Pedro E São Paulo Que vão estabelecer O último Papa Petros Romanos E finalmente Vem Jesus Tem uma jornada Ainda para nós Tudo vai acontecer E está acontecendo Muito rápido Mas tem uma jornada Aí para cumprirmos Ainda Não é ainda agora Ainda tem um tempo E justamente Na incerteza De quanto tempo leva Parece que o tempo É muito maior De repente Até interminável Mas como disse Jesus As pessoas Estariam como no tempo Do Noé Casando Se dando em casamento Bom Se divertindo Cuidando da sua vida Preocupado com seus negócios Quando de repente O fim Vem inesperadamente Cai sobre todos Temos que ter então Fé e confiança Na palavra Na promessa De nosso Senhor Inclusive que nós Não ficaríamos sozinhos Teríamos a comunhão Até o final E aí tem gente Que me questiona Fala mais Jesus Falou Eis que estou convosco Até o fim dos tempos E as portas do inferno Não poderão contra a igreja Então o Senhor Está conosco Nas nossas casas Nos altares As igrejas domésticas E ao mesmo tempo Além de estar conosco O Senhor nos dá A comunhão espiritual Sempre Portanto Nós estamos aí Na luta Na batalha Com a força Que a comunhão espiritual Nos dá Para que a gente Possa continuar em frente Ouvindo a palavra Do Senhor Com fé e confiança Em Jesus Então meus irmãos E minhas irmãs Vai vir muita coisa Ruim por aí Mas com fé E confiança no Senhor Com certeza Nós passaremos Por tudo Por tudo Por tudo Você vai ver gente Desabando do lado direito Gente desaparecendo Do lado esquerdo Aí de você Mas você vai ver Que você vai continuar Porque essa é a vontade De Deus Para a maior parte de nós Alguns terão a graça De serem mártires E esses então Serão santos antes Irão direto Aí justamente Para o céu Por causa do sangue Do martírio Estarem intercedendo por nós Os outros continuarão Na ralação aqui Essa é a verdade A pessoa vai sofrer O mártir vai sofrer Mas já vai chegar lá Como santo Os outros vão continuar Na ralação No sofrimento Sem nem saber Se serão salvos ou não Porque basta a gente Escorregar para o pecado mortal E pronto Já se foi a salvação É então É isso Aí tem que se arrepender Tem que fazer Jeju, penitência Enfim Confissão espiritual Basta assim Um deslize Um deslizinho E pronto Infelizmente Podemos perder o céu E mesmo Que seja só Um pecado leve Venial Como ensina Santa Igreja Aí é purgatório Então não compensa Mirar no purgatório Quem mira Na trave No canto do gol Bate na trave Ou às vezes Chuta fora Assim no futebol É melhor Mirar logo no gol Para acertar O gol é grande É melhor mirar logo Para a gente acertar No gol Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração final Valei você Aqui Ó Senhor Dá-nos força Para terminar este dia Cumprindo nossas tarefas Na vossa amizade Sob a proteção Da Virgem Maria Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças a Deus Então meus irmãos Aqueles que ainda Quiserem aí Reservar o seu missal Volume 2 É que eles quiserem Também reservar Justamente o livro De Nossa Senhora Mês do Rosário Que é um livro Que você vai usar Todos os meses Não um mês só Para poder se aprofundar Nos mistérios do Rosário Para poder fazer companhia Daqueles 15 minutos Dos sábados A Nossa Senhora Fora de série Esse livro Também tem o manual Quarta edição Revista ampliada Então está na hora De entrar na loja Quem não fez isso ainda E reservar o seu exemplar Lá www.lojasalhadaface.com.br Se a gente não avisa Depois a pessoa fala Não sabia Então está sabendo Quem está avisando Para você Tá bom 10, 3, 3 Terço da Misericórdia Ao vivo Às 18 horas Nós temos Nosso terço Hoje vai ser A hora do terço Mesmo E às 20 e 30 Estamos querendo fazer A hora santa De reparação Porque hoje é terço É dia da reparação E se eu não me engano A gente agora Estava avisando aqui Que 11 horas Não entrou O terço Da reparação Parece que eu me enganei Aí porque eu troquei De pasta de computador Eu nem vou começar A explicar a técnica Aqui para vocês Que é complicado Para explicar Mas deu uma confusão Lá que estava Tudo horário arrumadinho Numa pasta Mas na outra não estava Aí se eu não me engano 11 horas Não foi no ar O terço da reparação Então vou sair daqui Voltar no escritório E já coloco para vocês O terço de reparação Para vocês rezarem Que hoje é terça-feira É dia de fazer a reparação A Sagrada Face Pelos pecados da humanidade Mas também pelos nossos Tem que fazer a reparação Pelos nossos também Obrigado por estarem conosco Então até mais tarde Deus nos abençoe E salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazer resplandecer A vossa face sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor